Rapaz, o trator está lá no atisato. Olha a dificuldade, a gente vai cortar uma árvore que eles alegaram está em risco de queda. Rapaz, o trator está lá no atisato. 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 Vamos ver agora, agora vamos conseguir. Olha a dificuldade do trator, olha a dificuldade do trator, uma árvore que está praticamente só com um miolo segurando, que foi condenada pela prefeitura com o laudo solicitado pela ETT Bandeirante, todo o procedimento inadequado, cheio de vício, olha a dificuldade, olha a dificuldade, os caras cortaram toda a árvore, tem um miolinho segurando.